Muito bom, hein? Ah, que se foda, né, mano? Se a gente for ficar se preocupando com isso, não faz mais nada. Ok, beleza. Então aqui nós temos água insuficiente. Vamos coletar mais água. Mas não é isso, não. Processamento de madeira Guimarães. Hã? Ó! Serviço postal. Olha. Olha que legal, produção toneladas. Bom, beleza. A gente tem que fazer... Tem que ter mais gente, né? Porque tá faltando emprego, né? Só vai crescer... Ai, caralho, mano. Beleza. Ok, vamos fazer umas coisas melhores aqui. Porque a gente meio que abandonou a cidade, né? Eita, tá pegando fogo. É isso? Ou não? Ah, não. É indústria mesmo? Hahaha! Ai, caramba. Por que você está derrubando árvores? Olha aqui, ó. Por que você está derrubando todas as árvores? Porque eu sou bruto, porra! Por que eu vou derrubar tudo! Eu vou derrubar tudo! Hahaha! É isso aí. Vocês não viram? Na hora que a gente começou a fazer petróleo, começamos a derrubar umas arvorezinhas. Só porque a árvore tinha 500 anos, a gente derrubou, os caras estão reclamando? Só porque tinha 500 anos a live, a gente... Ah, live. A árvore, a gente derrubou, os caras estão reclamando? Não fode, né? Tá, vamos fazer mais casas. Né, Vinícius? Errei aqui? Caceta. É, mano. Derrubar tudo! Derrubar tudo! Derrubar tudo! Pronto! A árvore não dá dinheiro. É, eu tô vendo que não tá dando dinheiro mesmo, mas a gente vai resolver isso aqui. Bom. Tô vendo que não tá dando mesmo. Então vamos começar a fazer da dinheiro isso aqui. O que que é isso aqui? Plantação de árvores pequenas. Uhum. Ah, é porque a gente tá usando essas indústrias meio que genéricas aqui, entendeu, galera? Aqui, ó. Ó. Aí agora, eu acho que com isso... Oi, aparência. Produtos brutos da floresta. Com a estátua da liberdade, que vai ver a do rio. Daqui a pouco, mano, a gente começa a pegar diamante negro. Cornífera. Cadê o cemitério? Ixi, mano. Já tá morrendo gente? Vou botar o cemitério, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não. Deixa pra morrer depois. Opa! Aquisição? Produção própria. Quatro toneladas de madeira. Edifício. Prédio principal estabelece o tipo de área industrial. Isso aí. Novos serviços. Tô sabendo. Serraria. Bom, eles estão falando que tá precisando de áreas comerciais. Vamos roubar um pouco de comércio aqui. Vamos botar um pouquinho de comércio aqui, só pra dar um grau. Pronto. Toma, povo. Pronto. Vocês já tem lugar pra comprar pão aí, ó. Basta pão, bastante padaria. Tudo aí. Pronto. Perfeito. Áreas industriais na porra toda. Pronto. Tá, aqui. A gente já tem uma galerinha aqui. Novas construções. A gente precisa de dinheiro, né? Tá, 15 pila. Agora nós temos uma serraria. Pronto. Vamos ver. Matéria-prima insuficiente. Produtos brutos. Lenha. Produto bruto é esse aqui, né? Serviço postal. Aí, ó. Tá começando a... Nossa, 3 mil já de grana. Aí, já tá começando a produzir madeira, ó. E lenhar. Por que estou derrubando todas as árvores? Não tô derrubando todas as árvores, ô filha da puta. Olha, dá pra gente pôr pedágio. Daqui a pouco a gente vai pôr tudo isso aí. Refinado dá mais dinheiro, né? Vamos ver. Como é que a gente tá aqui? Ó, tá bom, ó. Tá vendo? A gente tá com 17 mil aqui. Bom, vamos pôr aqui o cemitério, né? Que o povo tá foda. Morre tudo. Construções grandes. Vamos pôr um cemitério. Ah, aqui, ó. Pronto, o cemitério. Perfeito. Tá aí, ó. Cemitério. Perfeito, galera. Aí, ó. Não, vai rolar ROE 4 hoje, galera. Hoje. Hoje. Então, aqui eu preciso de mais... Mais produção aqui, entendeu? Vamos vir aqui. Vamos. Vamos. Pronto. Aí, ó. Ah, moleque. Moradia de comunista. Pronto. Eu nem sabia que a árvore precisava de água, né? Pra que água pra árvore? Ixi, a eletricidade já tá dando... Tchutchu, já. A gente precisava de uma dessa aqui, hein? 20 mil. Pronto. Hum, tá acabando a água da cidade. Tratamento de esgoto. Tratamento de esgoto. Olha o nosso tratamento de esgoto, galera. Como é que ele funciona. Olha como é que é da hora. Né? Tratamento de esgoto do Brasil. Como é que é? Do Brasil não. Do Império da Brutalidade. É quase igual do Brasil, ó. Soca no Rio. Foda-se. Que se foda. Ó. Produção semanal de lenha. Ó o nosso lucro. Automação avançada. Tô vendo aqui. Grana. O que que é isso aqui? Pátio para troncos. Tá. Vamos ver. Porque a gente... Deixa eu ver se já tá cheio aqui. É o ponto já de... Ainda não. Três toneladas. Altamente instruídos. A gente tá precisando de gente pra trabalhar. Bom. Pelo que eu tô vendo. Vamos dar uma olhada aqui na educação. Escola secundária. A gente precisa de uma escola secundária. Sim, 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 galera. Precisa de uma escola secundária. Uma escola secundária, sim. Isso aqui. Trabalhador. Uma escola secundária. Vai ficar aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Escola secundária. Lixo. Então, né, Fandos, é... Eu... Cara, eu mal tenho tempo pra fazer o game aqui, entendeu? Então, eu não tenho muito tempo pra... Pra fazer alguma outra coisa assim, né? Eu até gostaria, cara. Mas eu não tenho muito tempo, então... Por isso que eu nem me arrisco em fazer um podcast, alguma coisa assim. Vamos fazer um aterro. Foda-se. Bom, o que que eles tão reclamando aqui? Poucos compradores para os produtos. É, a gente tem muita lenha, né? Muita floresta aqui. Vamos esperar um pouco. 4 mil. Ó, ó o trânsito já cagando tudo já de novo, ó. Ah, quem foi que falou que não dá trânsito aqui no CIS e Skyline? Ahn? Tá, água? Pronto, aí. Uma cidadezinha. É... Tá precisando mais casa. Pronto. Aê. Beleza. Eu trabalho com informática, galera. Opa, parabéns. Processamento de madeira chegou ao nível 2. Oh, 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 oh. As seguintes construções foram liberadas. Usina de biomassa, fábrica de imobília, depósito de serragem, barracão dos trabalhadores e campo de mudas pequeno. Vamos ver. Porra, esse que a gente pode fazer aqui agora. Depósito de serragem. Não. O que é isso aqui? Usina de biomassa. Papel. Serraria. Barracão. Não. Serraria. Usina de biomassa. Pátio. Depósito. Depósito. Papel. Vamos fazer, então, essa usina de biomassa. Aí, ó. Usina de biomassa. Aí, vamos precisar de trabalhadores. Construa uma fábrica única. Armazéns. Fábricas únicas. Ah, fábrica de imobília. 22 mil. 22 mil. Vamos fazer aqui. 22 mil. Vamos fazer uma fábrica de imobília. O povo... A grande coisa que acontece, galera, é que a verdade nunca é a que você tá vendo, entendeu? Ela nunca é a que tá sendo exibida. A verdade nunca é a que tá sendo exibida. Vamos fazer a fábrica aqui de... A fábrica de imobília. Aqui. Ó. Aê. Aí sim, hein. Precisa de lenha e de papel. E nós temos os dois, ó. Falta essa lenha. O que que a lenha tá faltando aqui? Preciso fazer mais um lance pra lenhar. Serraria. 15 mil, mano. É muito caro tudo isso, a indústria aqui. E ensina os moleque a usar Linux. Mano, vocês têm que aprender, hein, velho? Vocês não sabem usar Linux. Porra, eu mexo com Linux já tem... 15 anos. Usar Linux é foda, galera. É muito bom. Muito bom. Tem que trabalhar. Quem trabalha com Linux, tá... Não vai ter problema com emprego. Quem não trabalha. Poucos compradores para o produto. Ó, olha o valor de produção aqui. O que que ele tá falando? Não há mercadoria suficiente. Taxa de produção. 100%. Custo do material, valor de produção. Top, 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 hein? Quem disse que não dá pra fazer grana, hein? Matéria-prima insuficiente. Tá falando que não tem madeira suficiente. Caramba, mano. Agora há pouco eu tava mexendo com essa merda. Falando que tinha madeira. Agora não tem mais madeira? Como é que é essa porra aqui? Tô entendendo. Plantação de árvores. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença disso aqui? Mudas pequenas? É tudo a minha árvore pequena. Mudas pequenas. Poucos compradores para o produto. Vai entender, né? Armazém pequeno. Armazéns. Pátio de depósito. Armazém pequeno. O que que é o pátio de depósito? O pátio é aquele que funciona com armazém de bens. Produto armazém. Tem três modos de funcionamento. Tem cheiros a zero. Balanceado. Armazém. Funciona com depósito de bens. Armazém. Cara, só essa DLC indústria aqui, você tem 500 mil coisas que você pode fazer, né? Pátio para troncos pequenos. Vamos colocar desse lado aqui. Aqui para o fim. Aqui assim, ó. O pátio... Ahn... A construção pode ser colocada fora da arena industrial. Perfeito. E esse aqui... Pode ser colocado fora da arena industrial. Perfeito. Ok. Penetricidade aqui. E puxa a água. Pronto. Ótimo. Beleza. E aqui ele vai armazenando produtos brutos de floresta. Ahn... É praticamente a mesma coisa. E aqui tá produzindo, ó. Mobília. Top, 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 hein galera? Agora a gente tá precisando de gente, né? A cidade precisa de gente. Tem que trazer o pessoal pra trabalhar. Tem que trazer o pessoal pra trabalhar. Deixa eu ver aqui. O que que tá faltando aqui pra nossa saúde? Serviços públicos. Hum. Transporte público. Ó. Serviço postal. Correio. 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 Vamos ver o que que a gente falta pra melhorar as casas aqui. Parques. Pessoal, é... Ó. Nossa grana tava baixa. Tá melhorando agora. Você vai dando um pouco de... De item vai aumentando, né? Correio. Correio. Ah, ó os correios aqui carregando as coisas da hora. Correio. 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 Perfeito. Ó lá. Olha a grana da gente. Porque aumentou a qualidade de vida do pessoal. E continuando vendendo... É... Pessoal, eu vou ter um compromisso agora. Mas... É... Fico contente aí que vocês curtiram vim aqui nessa live. Esses vídeos aqui vão pro canal. E... À noite nós vamos ter ROE 4. Tá? Nós vamos ter ROE 4 à noite. Vamos falar bastante aí de política. Bastante de... Do que tá acontecendo no momento do Brasil. E... Ó. 70 mil, cara. De grana. Ah... Então a gente já pode comprar outra área, hein? E... E é isso aí, galera. Valeu. Grande abraço a todos. E até mais.